Abel Braga, pela terceira época consecutiva à frente do Bolanenses, rescindiu esta tarde amigavelmente o contrato que o ligava ao clube até ao final da presente temporada. Uma rescisão que, nas palavras de Luís Pires, presidente do Bolanenses, não trouxe encargos para o clube. As más exibições rubricadas pela equipa e a derrota averbada no último sábado frente ao Boa Vista, por 3-0, são as razões próximas do abandono de Abel Braga. A equipe não vem rendendo aquilo que nós esperávamos. Vai haver um desgaste mal da equipe, vai haver um desgaste mal da direção, vai haver um desgaste mal da Abel Braga. O meu nome sai engrandecido. Eu entrei aqui por uma porta grande e tenho certeza que saí por uma porta maior. José António vai passar a orientar o Bolanenses já a partir da próxima jornada, mas talvez não por muito tempo, falando-se na hipótese de Marinho Pires poder regressar ao clube da Cruz de Cristo.